Música E aí pessoal, tudo bem? Eu vim aqui então mostrar pra vocês um pouquinho da conferência do BRICS que eu tô, né? BRICS Bem-Estar, né? Um workshop de bem-estar, a gente falando cinco países, falando sobre o desenvolvimento das práticas tradicionais, integrativas, complementares em todos os países, desses cinco países. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, aqui é a entrada, a gente tá num hotel super bacana, chamado Shangri-La, um hotel zaço. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a entrada até chegar lá no centro de convenções, tá bom? Então tudo começa por aqui, a gente vai entrando aqui, ó. Então aqui é um gente bem recebido, quem tá patrocinando é o pessoal do Shiri Shiri Ayurveda, do Shiri Havishankar, Shiri Shiri Havishankar. Eles estão indo pro Brasil agora, levando os produtos deles, tô conversando com o pessoal aqui, mais um dos produtos Ayurveda chegando no Brasil. Então a gente vai chegando aqui, aí tá vendo? Eles vendem mel de boa qualidade, mel aí, o Brasil aí também. Aqui tem um grande, um grande painel do Brasil, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui onde tava a recepção, agora eles trocaram onde vai ser o almoço. A gente almoça aqui mesmo. Tem toda a entrada, onde a gente vem. Aí o pessoal que tá patrocinando, eles tão fazendo consulta de Nadi Pariksha. Tem entrada oficial, tem a bandeira do Brasil ali novamente. Aí outro pessoal, são os patrocinadores. Tem um almoço muito bacana, água, né, o pessoal que toma chá, chá, toma seu cafezinho, né, muito bacana. E aí vamos entrar lá pra vocês verem como é. Eu não vou poder falar, mas eu... Agora tá tendo um debate sobre sustentabilidade. Eu volto ali do fundo pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Um abraço. Mostrar um pouquinho pra vocês como é aqui dentro da reunião, né. Vocês estão vendo lá atrás, é o palco onde a gente fica sentado. Aqui tem os delegados de todos os cinco países, mas tem mais da Índia, porque a gente tá na casa Índia, né. E lá atrás, é onde senta, agora vai ter um plenário de discussão sobre sustentabilidade, ligado ao BRICS, né, principalmente à saúde. Então vai começar agora, depois eu mostro alguns pedacinhos das palestras pra vocês. Vou mostrar um pouquinho mais sobre o local todo. Grande abraço. E aí Música Namaste Naradeváyanam, bonarayana, cháabá, drivanata yugnan, patayeme, namahá Namaskaram Eu falo em português, ok? Vou colocar no canal 4 Eu falo em inglês, mas o meu português é melhor Bom dia Good morning Apresados senhores e senhoras presentes Meu nome é Eric Schultz Venho aqui representando a Frente Parlamentar em defesa das práticas integrativas em saúde Conhecida também como Frente Jurística, que tem como presidente o deputado federal, o senhor Giovanni Scherini Agradeço em nome do deputado, em meu nome e convite Estar aqui presente e representando o Brasil E para iniciar a palestra eu convido o ministro do Ayush para participar do nosso próximo evento no Brasil chamado Encontro Holístico, que é considerado o maior evento de medicina tradicional e holístico da América Latina e vai ser realizado em março de 2017 Estou muito feliz por estar aqui hoje representando o meu país Pois são 22 anos que venho estudando técnicas de medicina tradicional Em especial, em meu caso, o Ayurveda Que há anos eu venho para a Índia para estudar de forma tradicional Essa medicina que veio dos Vedas Venho através dessa palestra Apresentar o trabalho Que estamos realizando No Brasil Através da Frente Parlamentar em defesa das práticas integrativas em saúde Que é Acompanhar e propor e analisar Proposições e programas que disciplinem todos os assuntos Referentes à inclusão das terapias integrativas no SUS Que é o Sistema Único de Saúde no Brasil Sugerir e defender políticas públicas Que objetivem a inclusão de terapias integrativas nos programas de saúde Divulgar as terapias existentes Bem como os benefícios que elas trazem Propor soluções legislativas Ouvindo as propostas das entidades representativas No segmento dos terapeutas e profissionais Cursos de cuidados integrativos Que objetivem a normatização dessas terapias Tais como a adoção de uma política nacional de saúde integrativa A atuação profissional, a formação acadêmica Em nível de graduação e especialização Enviar esforços Envidar esforços No sentido de aprovar as propostas legislativas E que tratam sobre as terapias integrativas Realizar encontros Simpósios, seminários, reuniões e outros eventos Com vista a debater as terapias integrativas E a sua importância para a área da saúde Articular e integrar as iniciativas e atividades da Frente Parlamentar Com as ações de governo e de atividade e de entidades da sociedade civil Em defesa das terapias integrativas Estimular e divulgar as pesquisas acadêmicas e científicas Referentes às terapias integrativas Sob a visão de novos paradigmas Bem como atuar de forma harmoniosa Com profissionais da área de saúde Instituições, sindicatos, cooperativas E demais atividades ligadas às terapias integrativas Analisar, propor mudanças e ou Alterações nos projetos de leis Que tratam sobre as práticas integrativas em saúde Em tramitação no Congresso Nacional Entre os quais atualmente podemos citar A iurveda, naturopatia, arteterapia, yoga, acupuntura, reiki, entre outras práticas Nosso país, o Brasil, possui diversas medicinas tradicionais As mais conhecidas são aquelas que há muito tempo Estão nas florestas e são ensinadas de geração em geração Através de membros de tribos e etnias Da floresta amazônica E outras regiões no Brasil Também preciso mencionar os povos ribeirinhas Assim como as benzedeiras, os quilombolas E diversas outras medicinas tradicionais Oriundas de nosso país, o Brasil De alguns anos para cá De alguns anos até hoje Muitas outras práticas tradicionais Começaram a ser desenvolvidas Em outras E, ou, foram trazidas ao Brasil Por imigrantes Oriundas de outros países Países das Américas Países da Europa Países da África E países da Ásia Cito algumas delas Que são praticadas hoje em nosso país Como a medicina tradicional chinesa A naturopatia A homeopatia Os florais Reiki Xamanismo, entre outras Gostaria de destacar O trabalho que estamos fazendo Em prol da regulamentação do Ayurveda No Brasil Que desde 2014 Começamos com este projeto E nesse ano de 2016 Foi enviado ao Congresso Nacional O primeiro projeto de regulamentação Do Ayurveda no Brasil O Ayurveda adentrou ao Brasil No final da década de 70 Começo da década de 80 E foi crescendo lentamente Mas em meados dos anos 2000 O Ayurveda cresceu muito E nos últimos 15 anos São vários os grupos E escolas Que trazem seus alunos para a Índia E assim como iniciam cursos no nosso país Como por exemplo Nesse momento Eu estou com 35 alunos Entre brasileiros e chilenos No Ayurveda Farm Fazendo um curso intensivo De um mês de alimentação ayurvética Assim como o nosso trabalho Diversas outras escolas e instituições Todos os anos Trazem alunos para o Brasil Para a Índia Assim como muitos Vaideas Ano após ano Vão ao Brasil Ministrar palestras, aulas E participar de congressos Hoje O Brasil Hoje no Brasil O Ayurveda já é reconhecido Por muitas pessoas O próprio Ministério da Educação Aprovou em 2012 Os primeiros cursos De pós-graduação Onde através desses cursos Estamos gerando Novos trabalhos científicos Em nome do Ayurveda no Brasil Assim como já existem Já existem alguns trabalhos de Ayurveda Em ambulatórios públicos Plantações de ervas ayurvéticas No Brasil Estudos profundos Das plantas brasileiras Para uso dentro do Ayurveda E assim como de alimentos Sabemos a importância das medicinas tradicionais E por isso apoiamos Assim como estudamos e divulgamos Essas práticas milenares Que são muito importantes para a população do Brasil Assim, apresento esse pequeno resumo De nosso trabalho E contamos com a ajuda de todos Para fazer o melhor possível Em prol do desenvolvimento das práticas tradicionais Em nosso país Convido a todos para conhecer o nosso trabalho em Brasil Para finalizar Eu acredito Que possamos mostrar ao mundo Que não somos uma alternativa na área da saúde Espero E que Shiva nos abençoe Que possamos mostrar ao mundo Que temos um lugar na sociedade moderna Como um meio de ajudar o próximo E não sendo somente uma alternativa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Feira Arógia Eu vim participar da reunião do BRICS Em relação à saúde E eu vim representando o Brasil Tem mais dois brasileiros também Eu fui falar sobre a regulamentação da Orveda no Brasil E eu vim visitar a Arógia Que é uma feira de produtos ayurvédicos E na verdade tudo que tem dentro do Ayushi Então aqui também tem a Ayurveda, Naturopatia, Homeopatia O Nani, Sida Vocês podem ver, é uma feira Tem de tudo na feira Tem desde venda de produtos, livros, artigos científicos E o bem curioso É que a gente fala tanto no Brasil E em outros países das Américas e Europa Em se afastar da alopatização do dia a dia Enquanto aqui na Índia Cada vez mais você vê os remédios sendo vendidos Para tratar doença diretamente Não que isso seja ruim Mas aí vira uma alopatização E vira também uma caixinha de resultados O pessoal tem dor de cabeça, toma esse remédio Então a maioria dos locais que eu passei aqui Já estão fazendo dessa forma São poucas as marcas de medicamentos E alimentação, etc. Que não faz isso Que ainda segue um Ayurveda mais tradicional Baseado em Gunas, Charira Gunas Ou baseado em Iraça Ou baseado em qualquer outro segmento tradicional da Ayurveda É bem interessante estar aqui Para a gente ir vendo essa parte Eu vou virar aqui Vocês vão vendo atrás Eu vou tentar mostrar para vocês se tiver algum lugar legal Aí aqui do lado direito vocês estão vendo aqui Aqui são os departamentos por estado Dividindo Aí a gente vai tendo algumas pesquisas Lá atrás vocês estão vendo ali Foi dividido a parte de pesquisa Tinha bastante pesquisa de Ayurveda E homeopatia Aqui tem a parte, aqui por exemplo Vocês vão vendo Do lado esquerdo aqui tem bastante coisa também Ligado diretamente a doença E a medicamento aqui também É bem interessante assim Eu acho que tudo no fundo, no fundo é interessante A gente tem que tomar um pouco de cuidado, lógico Porque um remédio serve para tudo Uma erva não serve para tudo Mas é importante a gente Sempre focar no Ayurveda mais tradicional Aqui é um instituto Aqui de Bangalore Que o professor ele tem uma palestra super legal Gostei bastante dele E ele ratificou bastante coisa em relação Ao que eu tinha falado também Nessa parte mais tradicional Aqui eu vou falando e todo mundo vai pedindo para eu entrar Nas lojas e para ver os produtos Daqui um pouquinho eu volto então falando com vocês De mais alguma coisa interessante Então como não podia deixar de faltar Eu vim visitar o pessoal do EVP aqui Que eles estão com o stand atrás de mim aqui Vendendo os produtos Tem outros lugares também que fazem isso Mas eles tentam ainda seguir a tradição dos medicamentos De acordo com os clássicos E também com os estudos científicos modernos Eu vou dar uma olhadinha Eu vou mostrar para vocês de uma forma geral o EVP Ali alguns medicamentos E depois eu volto com mais informação Adivinha onde eu estou agora? No stand do Brasil Ziu 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 É isso daí minha gente Olha lá Copacabana As Olimpíadas Olha lá o Cristo Aqui tem mais uma do Brasil para vocês Brasil Eles pegaram mais o Rio de Janeiro Por causa das Olimpíadas provavelmente Olha lá Brasil Brasil Não? Então aí fica registrado aí o nosso Querido país Tá lá ó Brasil lá atrás Lá em cima Brasil Tá bom? Grande abraço Tchau 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 E aí, pessoal, estou aqui no aeroporto de Bangalore, acabando a minha estada aqui, como eu mostrei para vocês antes, eu vim aqui, esse aeroporto é um baita aeroporto, antes de tudo, é bem legal conhecer, isso é surpreendente na Índia, de vez em quando tem uns aeroportos lindos, aeroportos muito simples, e eu acabo aqui a minha estada na reunião do BRICS, em relação ao bem-estar, fui convidado pela Frente Parlamentar a representar eles, a apresentar a Frente Parlamentar no BRICS, também eu, a fim, apresentar também o projeto de lei, a regulamentação da Orveda no Brasil, e eu receparei alguns pontos importantes para eu falar para finalizar esse vídeo, que eu acho que é o meu ponto de vista que foi tão legal, né? Como eu brinquei ontem aqui com o pessoal, político é igual em todo o mundo, né? Parece que eles fazem um curso e são iguais, né? E a gente tem que saber, tem um jogo de cintura muito grande, é lógico que salve alguns políticos que estão fazendo trabalhos fantásticos, não só no Brasil, como aqui na Índia, em todo mundo, né? Mas é interessante que, às vezes, até a forma deles cumprimentarem, falarem e conversarem, tinha alguns até que me conheciam, mas eu nunca tinha visto eles na vida. Uma coisa interessante que eu vi foi a questão da normatização que a Orveda vem sofrendo aqui na Índia, principalmente quando eu fui visitar a feira, isso no mundo inteiro, né? Aquela coisa de pita capa vata, como se fosse todo mundo igual, a mesma coisa, né? A alopatização também é um ponto, eu tô lendo, tá? Por isso que eu tô abaixando, esse barulho de vez quando vai ter, porque eu tô no aeroporto. A normatização em relação à Orveda, bem complexa também, a normatização, a alopatização, isso acontece no mundo inteiro, a gente vive no mundo alopático nos dias atuais, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? É bem interessante também, e aqui acontece. É interessante, mas temos que tomar cuidado. Uma coisa que me perguntaram muito é em relação às medicinas tradicionais do Brasil. Graças a Deus eu estudo um pouco isso, já fui pra floresta amazônica e não tive problema em estar representando um pouco no nosso país. Lógico que eu não sou o melhor especialista nisso, mas é uma coisa a se pensar de uma próxima vez. Muitos deles nunca ouviram falar, não têm a menor ideia. Eles acham que floresta amazônica é um mato, uma floresta. Algum ou outro tem uma ideia de que existem aldeias, existem etnias fazendo trabalhos maravilhosos. Quando eu falei pra alguns que já está sendo documentado isso, que ainda existem etnias que nem têm contato com o humano ainda, o humano, desculpa, o homem branco, até outras tribos, eles ficaram apaixonados, assim. Isso é bem interessante, assim. Sempre me perguntam muito de catalogar reservas brasileiras, se tem, não tem, que livro procurar, né? Artigos científicos. Então você vê que o Brasil é muito bem visto, floresta amazônica sempre, eu acho que é o nosso melhor cartão postal. E que bom que é um bom cartão postal. Sempre se fala muito também do desmatamento, o quanto está se perdendo, né? Isso é uma coisa no mundo inteiro sendo falado. Um outro ponto interessante, muita gente veio falar das Olimpíadas. Tem gente que acha que as Olimpíadas não servem pra nada. Lógico que poderia ter todo esse dinheiro sido colocado em outro lugar. Mas, nossa, como o Brasil é bem-vindo, falando das Olimpíadas e muita gente me parabenizando pela abertura, pela finalização, pelos Jogos Olímpicos e pela organização. Isso é muito legal, sabe? É bem interessante ver isso, assim, né? Muitas pessoas me perguntaram, me mandaram mensagem se valeu a pena. Valeu muito a pena ter vindo. Muita gente veio falar comigo sobre a regulamentação, parabenizar. Parabenizar o trabalho da Frente Parlamentar em defesa das práticas integrativas do Brasil. Valeu muito a pena apresentar o trabalho que a gente está fazendo no Brasil com as práticas integrativas, não só com a Orveda. Vocês viram, na verdade, a minha apresentação. Eu falei das medicinas nativas brasileiras, das tribos, dos quilombolas, das bezendeiras, dos ribeirinhos e falei também que vieram com as imigrações no Brasil, o Ayurveda, medicina chinesa, antroposofia, homeopatia, reiki. Eu falei de tudo isso, na verdade. Estou muito feliz de ter podendo representar aqui. Eu nunca esperei que um dia eu pudesse estar num BRICS na Índia representando o meu país com gente do mundo inteiro, dessas cinco países. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. E eu também gostaria de falar uma coisa para vocês. Hoje a Índia é um exemplo para nós. Eles têm um ministério somente de práticas naturais, somente de medicinas tradicionais. Espero que o Brasil um dia possa ter isso e que a gente possa ter orgulho, assim como eles têm orgulho do Ayush. Então, eu fico por aqui. Vamos pensar bastante nisso. E eu estou aí, se vocês quiserem fazer perguntas, deixem aí embaixo. Dá um like também. Curte aí o vídeo e divulga mais o nosso trabalho aí todo mundo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau. Namastê.